Participam da reunião do Conselho Permanente, a presidência da CNBB, bispos que presidem as comissões episcopais pastorais e os presidentes dos regionais da conferência, além de representantes de organismos eclesiais da Igreja do Brasil. A pauta desta reunião é extensa e o destaque é a eleição dos membros das comissões pastorais. São 12 comissões pastorais, a Assembleia escolhe o presidente e esse, por sua vez, apresenta algumas sugestões de nomes ao Conselho Permanente e o Conselho vota esses nomes ou outros para compor as 12 comissões episcopais. Esse é o principal tema. Nós olhamos um pouco algumas questões já em vista da aplicação das novas diretrizes. Esse é um grande, um outro, um segundo, na verdade, grande tema. A aplicação das diretrizes segundo a realidade de cada comissão. Esta é a primeira reunião do Conselho Permanente após a Assembleia Geral da CNBB e conta com um quadro renovado de participantes. Por isso, este também é um encontro de integração entre os bispos. Um tempo de rever os amigos, que a gente só vê todos, evidentemente, nesses momentos. Tivemos a Assembleia juntas e agora retornamos para nos conhecer mais, nos apoiar mais e nos amar mais, como Jesus quer. A reunião do Conselho Permanente vai até quinta-feira. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão. Alguma pergunta?